Eu queria, naturalmente, dirigir, antes de mais, uma palavra muito especial ao Sr. Presidente da Fundação Carlos Goubeca. O Sr. Presidente da Fundação Carlos Goubeca demonstrou, correspondendo, aliás, a uma solicitação cívica do Presidente da República, na habitual inteligência, lucidez e determinação, na organização do que se pode chamar um contributo da sociedade civil, que é esta conferência, sobre um tema crucial para o nosso futuro coletivo. Sem a sua compreensão e enérgico empenho, não teria sido possível a programação magnífica, que contou, de facto, com o Comissário, o Sr. Professor Pedro Pita Barros, com o apoio do Sr. Miguel Catilho, com a permanente solicitude também dos Doutores Paulo Sante e Rui Gonçalves, e não teria sido possível convidar os ilustres oradores que enriqueceram a habitual anfitrionia da Fundação Carlos Goubeca. E, por isso, o encontro, penso eu, daquilo que já soube, e das conclusões tão bem apresentadas pelo Sr. Pita Barros, constituiu um sucesso. Bem, haja, Sr. Dr. Ardúcio Sante Silva, por mais este contributo nacional, que é da Fundação, mas que é especificamente também seu. Eu já aqui estive na posição de relator de um encontro que tinha acabado de se concretizar. Já lá vão uns anos muito longos. E sei a dificuldade que existe em fazer o ponto de uma situação em cima da hora. E foi notável o ponto da situação efetuado pelo Sr. Pita Barros. Foi notável. Como notáveis foram todas as intervenções, por aquilo que se apreende das conclusões a que chegou. E por isso eu tentarei, para além do que trazia para vos dizer, incorporar alguns dos dados dessas conclusões. Minhas senhoras e meus senhores, Portugal precisa de crescer muito mais e sustentadamente nos próximos anos. Disponho, portanto, de algumas condições favoráveis. Dispenso-me de referir várias delas que depreendi das conclusões do encontro de hoje. E que tem a ver com a localização, que tem a ver com a segurança, que tem a ver com o posicionamento na Europa e no mundo, que tem a ver com a própria mudança de modelo que existiu na sociedade portuguesa. E que é fruto de uma evolução muito lenta e muito complexa. A transformação de um modelo que era largamente o herdado do regime político anterior, com o adquirido processo revolucionário e o período pós-revolucionário, a reconversão das últimas décadas, desde meados dos anos 80 até hoje, e a interiorização desse modelo, em termos de aposta no investimento, no investimento privado, de aposta nas exportações, de sensibilidade à importância dos bens transacionáveis, e foi uma modificação fundamental, e finalmente, os passos, tão bem sublinhados, possam dizer, Sr. Presidente, dados no domínio do conhecimento, da ciência. E aí passos, sobretudo, por virtude de políticas públicas. Mas passos muito recentes e, por isso, muito significativos. Nós já os consideramos excepcionais, mas são excepcionais há menos de 30 anos. E 30 anos é nada na história de uma nação de quase nove séculos. Houve um salto qualitativo. E estas condições de base são condições fundamentais nesta aposta, pelo e para o crescimento. Mas eu assumaria, como condições favoráveis, o facto de o Governo anterior ter sabido levar por diante o muito difícil programa de ajustamento, superando uma crise interna a meio do seu percurso e assegurando governação estável e consistente durante uma legislatura. Depois, e ao contrário das expectativas de há um ano, o facto de a atual fórmula governativa ter dado igualmente provas de coesão que permitem admitir crescente plausibilidade quanto ao cumprimento da legislatura. Não era evidente há um ano. Eu diria mesmo, era tudo menos evidente há um ano. Falando com interlocutores internos e externos, do que se tratava era de explicar a plausibilidade da durabilidade da fórmula governativa. Por estranho que possa parecer. Hoje. Mas há mais condições positivas. Entre 2011 e 2015, foi reduzido o déficit e o seu peso no PIB, em proporção muito significativa e sem hesitações ou retrocessos. Idêntico percurso, conhecendo o controle dos equilíbrios externos. Se sumarmos a isso, que diversamente o temido também há um ano, a trajetória das contas públicas e mesmo em larga medida das contas externas, foi escrupulosamente respeitada em 2016 e tem sido mantida, atingindo num primeiro domínio valor sem precedente na nossa história recente, teremos outra condição positiva quando olhamos para o futuro. Também não era uma evidência há um ano. Antes da aprovação do orçamento para 2016 e da aprovação do orçamento para 2017. Hoje aparece como uma evidência estabilizadora. O desemprego conheceu sucessiva redução ao longo dos últimos anos e a criação de emprego tornou-se mesmo já evidente no final de 2016. Foi e é, durante os dois governos de 2011 até hoje, considerado pacífico o cumprimento dos compromissos internacionais, nomeadamente europeus, e dentro destes, dos respeitantes às exigências colocadas pelo euro. E aqui não posso deixar de introduzir uma nota sobre um ponto de intervenção do Sr. Presidente Arturo Santos Silva. Todos temos a noção do preço que significou a introdução do euro em termos de endividamento público, de endividamento externo e de redução do crescimento económico. Todos temos essa noção. Uns terão defendido, e estão aqui na sala, reticências enormes à introdução do euro. Outros defenderam a introdução do euro. Mas o que é facto é que não podemos negar que houve um preço efetivo de ajustamento quer no ritmo de crescimento económico quer no ritmo de endividamento público e privado, nomeadamente estudo. Mas o que é facto é que se consensualizou na sociedade portuguesa essa opção. Está consensualizada. Foi assumida pelos governos consecutivos, nomeadamente os dois últimos governos. E, portanto, deve ser convertida numa condição favorável e não numa condição desfavorável olhando para o futuro. A concertação social, afirmada há cinco anos e reafirmada por duas vezes no último ano, não morreu. Ao contrário do que alguns profetizavam ou desejavam. E a estabilidade da legislação laboral é hoje um dado adquirido. Não era há um ano. O sistema financeiro, profundamente agitado entre 2013 e 2015 e como decorrência em certo momento do ano passado, encarado como sujeito a problemas sucessivos e cumulativos, foi vendo serem equacionados um a um com paciência esses problemas. Em permanente conjugação com o Banco Central Europeu, e a Comissão Europeia. Pouco a pouco foi vingando uma noção exata entre nós de que sem crescimento sério, significativo e sustentável, tudo o já obtido e o muito mais por obter poderão não passar de fogo fato. e tal como o controle do déficit passou a ser visto como objetivo nacional, o que era impensável, uns anos atrás, correspondendo a um consenso, do mesmo modo é essencial que o crescimento económico assente num investimento em particular privado, suscite a mesma determinação coletiva. esse é o objetivo desta conferência, que é um ponto de partida, não um ponto de chegada. Um crescimento que para ser sério, significativo e sustentável, deve ser bem mais ambicioso e duradouro. Simplesmente, esse crescimento requer outras condições, várias das quais são, sabemos, de concretização muito complexa. Tomemos apenas as que se prendem com o investimento, tema das reflexões de hoje. Não basta estabilidade política e laboral, por muito importante que seja, ou seja, não basta governo de legislatura, ele próprio forte, com oposições fortes, e com a ausência de flutuação ou indefinição em matéria laboral. Cumpre garantir estabilidade legislativa e fiscal. Esta última, designadamente com horizonte de desagravamento competitivo, o que claramente suporá no futuro maior contenção da despesa pública. Cumpre assegurar que outros custos de contexto não são penalizadores ou desestimulantes, desde o funcionamento do sistema de justiça, que é uma óbvia e persistente preocupação de todos nós, à burocracia administrativa, dos encargos básicos à qualificação, que é essencial dos recursos humanos, do desendividamento de públicos e privados, à formação urgente de poupança, da maior qualidade do investimento à efetiva existência e funcionamento do financiamento da economia. e falo a pensar num investimento privado, interno e externo, que é claramente o mais relevante e isso também é um adquirido das últimas décadas, para não dizer também dos últimos anos, porque vivemos numa sociedade e numa união económica onde deve existir o primado da iniciativa privada. No entanto, é bom que fique claro que o investimento público tem nos tempos vizinhos uma oportunidade irrepetível, quer pelo Portugal 2020, quer pela indispensabilidade de apostas de mais largo alcance e efeito prolongado. Minhas senhoras e meus senhores, tudo o que fica dito e o muito mais que antes foi aduzido, como por exemplo a importância crescente da formação de poupança nas economias emergentes, o aparecimento entre nós com uma importância diversa da tradicional de investidoras que não são os investidores clássicos ou tradicionais, nomeadamente europeus, tudo isto de nada vale sem confiança. Confiança é a chave do investimento e por isso a chave do crescimento. Foi a pensar na confiança que em conjunto com a Fundação Carlos de Gulbenkian foi concebida esta conferência. Foi a pensar na confiança que o Presidente da República não se negou a acompanhar de perto a problemática da estabilização e consolidação do sistema financeiro e se empenhou direta e intensamente na consolidação social. foi a pensar na confiança que nenhum dos esforços foram regateados nos contactos com setores privados e públicos internos e externos como já disse com paciência e desejo de prevenção de situações críticas. Foi a pensar na confiança que houve que explicar dia a dia semana a semana mês a mês o que de positivo ia ocorrendo em 2016 contra enormes expectativas e imensos temores e até previsões de qualificados especialistas ou credenciadas instituições científicas técnicas e políticas previsões aliás respeitáveis mesmo se porventura não havendo podido considerar todos os fatores políticos sociais ou mesmo económicos relevantes nos juízos formulados e nem por se terem afastado do que viria a ser a realidade legitimam que se confunda a mensagem menos bem sucedida com o papel institucional respeitável e inquestionável do mensageiro. Foi a pensar na confiança que o esclarecimento sobre os passos positivos sucessivamente dados nunca negou dificuldades e riscos. Uns foram superados mas há outros que persistem e de nada vale ignorá-los. Foi a pensar na confiança que temas sensíveis como o da dívida pública e privada externa ou da banca foram tratados com realismo atenção constante descrição e sensatez devendo evitar-se convertê-los em instrumento de luta política circunstancial ou versá-los acenando com pistas que sabemos inviáveis. É a pensar agora na confiança que urge apostar com obras mais do que com palavras na criação de condições para o investimento privado e portanto para o crescimento com inovação espírito reformista flexibilidade criatividade dinamização do tecido empresarial consolidação do sistema financeiro visão de médio e longo prazo ultrapassagem da gestão do dia-a-dia visão de médio e longo prazo que convida a acordos interpartidários para além de cada legislatura incluindo no domínio dos investimentos públicos estruturais e estruturantes e que no início da vigência da constituição a severo como constituinte que fui de 75 76 supunha a ligação do orçamento de estado a estratégias de médio e longo prazo o que em tempo de desestatização acabou por converter o orçamento num mero orçamento de caixa e os planos anuais num exercício de diminuta importância se a União Europeia ela própria presa às vezes do curtíssimo prazo e a superação de suspensões de estatismo dissimulado o permitirem talvez seja possível dar algum sentido útil a uma estratégia anual virada agora para médio e longo prazo e sobretudo tirar proveito da lei de enquadramento orçamental para reforçar uma visão do orçamento que lhe proporciona mais estável horizonte e mais clara operacionalidade económica não se escondo aliás que seria um prazer intelectual ver esse passo dado 45 anos depois de o ter defendido no episódico ensino de finanças públicas numa escola de direito mas regressemos a esta Europa e a este Portugal para retomar a preocupação com a confiança é essa mesma preocupação com a confiança que leva o Presidente da República também a esclarecer uma vez mais o que de por si deveria ser evidente primeiro a necessidade de consensos plícitos ou implícitos que já existem que é fundamental que se reforçem que permaneçam e que nunca faleçam mesmo em política externa em política de defesa em política de segurança em política europeia em política financeira como vimos em domínios vitais de investimentos públicos e no mais amplo domínio das áreas sociais nomeadamente da saúde segundo para além desses consensos que se deseja concretizados e reforçados é óbvio que existem dois caminhos muito diversos quanto ao governo de Portugal e que são corporizados por hemisférios políticos diferentes e mesmo opostos o que é salutar para a democracia portuguesa aliás dentro de cada um deles havendo visões ou pelo menos pesos e tempos variados em anos eleitorais como este e o de 2019 em que haverá eleições europeias e legislativas o confronto partidário sobe e subirá de tom faz parte da natureza das coisas a seis meses de um ato eleitoral seria ingênuo imaginar que cada debate público pudesse abstrair do progressivo alinhamento ou desalinhamento dos portugueses perante aquele ato mas o que importa há tão necessária confiança é que adversários continuem a não se transformar em inimigos e as salutares discussões de ideias e de poder nunca venham a traduzir-se em irreversíveis animosidades pessoais ou indesejável voragem de terra queimada à escalada das palavras deve continuar a sobrepor-se o peso da razão e a ponderação do interesse nacional tal como tem feito o povo português que distendido olha de quando em vez com incompreensão e com distanciamento uma ou outra dessas pugnas verbais como se respeitassem um mundo que lhe aparece como longínquo para não dizer indecifrável ao fim e ao cabo é ele o povo português que arrostou e arrosta com os sacrifícios da crise e da sua saída é esse povo quem tem razão a serenidade a convivialidade a separação entre o essencial que perdura e o acessório que passa criam confiança que é o que nós precisamos de criar em Portugal e é o que nos diz a nossa história de quase nove séculos saibamos pensar no essencial e tudo mas tudo fazer para que ele e só ele vingue a pensar em Portugal muito obrigado